Esse aqui é o Alan dos Santos do bem O anticristo O Alan dos Santos bonzinho Coitado, o outro também tenta ser do bem, acho Mas ele é mais trevoso Que seria concebido Desse jeito aí Não é o mesmo anticristo Que a gente tá aqui Pirando que seria o Trump Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim Eu não sei Alguns xaropes dizem que sim Que ele foi concebido Dentro de um ritual de magia sexual Que esses rituais existem Agora se o cara Se o anjo, se o demônio Insemina, eu não sei Mas que os caras praticam isso, eles praticam Tem gente que acredita nisso Você tá falando de Sociedade secreta Ele falou que a palavra de Cristo É uma merda Todo imbecil, se não fosse palavra de Cristo, esse idiota não tava nem aí Só de falar isso ia tomar pedrada na cara Falar de qualquer um Não fosse a revolução de Cristo Falar isso de qualquer divindade vigente Era pedrada na fuça Era fogueira Ingrato Digo da vinte Sim Era coisa da bosta que ele foi com o monarca Você ia esperar o que? Exatamente Na verdade, em vez de ser priorado de Sião É a ordem dos nove homens desconhecidos Caralho É, essa que é a ordem Se eles são desconhecidos Como é que tu tá ligado neles? É, que deu mole, né? Aí eu conheci Não é não? É porque alguém Alguém tava lá dentro Talvez sejam onze Soltou o bizu Talvez sejam onze Tem que ser nove Tem que ser nove Porque a numerologia é muito forte pra eles Por quê? Nove é um seis de cabeça pra baixo? Não, porque nove é um número É, os números É o fim do círculo, né? A gente tem que entender que pra eles o número é muito importante Por causa da numerologia Tudo dá nove no nove, né? O nove é um número que é chamado número do egoísmo Lembra da boada na escola? Que era mó fácil Tudo dá nove, né? Eu sou o cara Porque todos os múltiplos de nove Se você soma os números vai dar nove Né? Nove vezes dois, dezoito Oito mais um é nove, vinte e sete Né? Três vezes nove, vinte e sete Sete mais dois é nove E assim sucessivamente Né? Nove vezes nove, oitenta e um É, pros caras É, tem essa força no mundo espiritual O onze também Aí se o cara entende de tarô Ele vai entender um pouco disso Ou de cabalá, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali Cada arcano tem um símbolo e tal Então eles operam em cima dessa lógica Da simbologia do número Da força espiritual do número Pra trazer algo à realidade Cabalá é uma vertente mística Da cultura judaica É, é Mística judaica É, que é proibida Inclusive, né? A Torá proíbe de você ficar indo além dela É, eles dizem Ah, isso veio A nossa filosofia oral É, veio com o mergulho de Salomão no inferno É, é Veio com vocês lá Isilados na Babilônia Com os persas Né? Veio do reino luciferiano É uma coisa nossa isso Entender da magia Entender da Dos bastidores da realidade A dança dos átomos É proibido pra eles Os seres da terra Eleitos pra viver É a Torá viva O que tá na Torá é sua vida Nada mais Não te interessa nada mais Aí o Talmud vai lá Querer se meter No que não é da conta deles Aí eles viraram o que viraram aí, né? E vão ter que aguentar O que vão aguentar Se não aceitar aquele Que já pagou o preço Aquele que foi naquele inferno Mas aguentou Segurou Reciclou Iluminou lá Ao contrário de vocês Vários níveis Várias interpretações, né? Onde vocês foram com o Talmud E a cabala de vocês O país odiou vocês Expulsou vocês Onde vocês foram com o Talmud E a cabala de vocês Vocês foram odiados Em todo canto do mundo Não adianta culpar eles, não Onde vocês foram Tiveram as mesmas acusações Envolvendo criancinha Envolvendo sangue Envolvendo juros Onde vocês foram no mundo As acusações são as mesmas Foi Jesus Cristo Que foi bem aceito Em todo canto E fez os patriarcas E a sua Torá Ser amada no mundo inteiro Foi o Messias Que vocês mataram Que fez isso E salva vocês até hoje Todos vocês Pode falar pra qualquer judeu Você vive do Messias, judeu Você não aceita Cristo Mas você vive de Cristo Se tirar Cristo E os cristãos da terra Vocês acabam amanhã Vocês seriam atropelados amanhã Pelos muçulmanos Pelos seus inimigos Vocês vivem de Cristo Pode falar pra qualquer judeu Você vive de Cristo E sabe disso Tira os cristãos hoje Quanto tempo dura Israel? Tira os cristãos do mundo hoje Tira as nações cristãs Tira As nações erguidas Na cristandade Ainda que virem ateus Depois de um tempo Que nem algumas lá na Europa Aumentando a taxa de suicídio Putaria Morte e desgraça Tira as nações cristãs da história Israel não dura um minuto Israel é nada sem Cristo Fale pra todo judeu Essa é a verdade Recoe a verdade Esteja na sintonia da verdade Ou não reclame depois Quando apagar e afundar Com a mentira Mas ele É isso que vocês tem que falar Pra cada judeu Você vive de Cristo Eles não tem como negar Você quer que os cristãos sumam hoje? Quer? Você quer que os cristãos Parem de apoiar Israel? Quer? Quer que os Estados Unidos Europa, a ONU Saia tudo fora? Vocês querem ficar sozinhos no mundo? Quanto tempo vocês duram sem Cristo? Ingratos de merda! Aborteiros! Kabbalah é considerada Um sacramento também? Tipo Um sacramento? No sentido de Pera aí Uma iniciação ali? É Alguma coisa assim Um rito de passagem? Tipo As pessoas passam Um cara que É Depende da interpretação Tem uma linha judaica Que o cara Só pode estudar Kabbalah A partir de 40 anos de idade Tem que ter filho e tal Aí ele tem uma iniciação na Kabbalah Mas a Kabbalah tem várias interpretações Você pode usar aquilo ali Pra tentar entender Deus melhor Tentar se entender melhor Pra tentar criar um business Ou então pra Ser coach Eu fico puto Tô bolando aqui Porra A gente se esforça pra salvar os caras A gente quer salvar a Torá A gente ama Deus A gente ama a história deles A gente ama eles mais que eles mesmos A gente ama aquela terra santa lá A gente não quer eles fazendo essa zona lá A gente quer que o mundo ame a Torá Ame Deus Ame a história deles que é linda Por que que os caras tão fazendo essa merda Seguindo esses loucos Também Total Pra conseguir Com dominamento das pessoas Eles usam pra isso Se você consegue O cristianismo não tem Uma vertente E são vários rabinos lá Que Não é todos Mas é boa parte Com certeza Se você pensar de certa forma A maçonaria foi criada Por certos Certos graus Foram criados por cristãos É A Rosa Cruz também Tanto que Antiga e mística A Ordem Rosa Cruz Ela remonta ao Egito Mas se você pensa no Você tem o Christian Rosenkreutz Que é o fundador Mas ela mistura Tem algumas Alguns desenhos Você vê que é a Rosa E a Cruz em cima Então é o misticismo Poderia ser visto como Misticismo cristão Porque a Rosa Mas o cristão olha pra isso daí E identifica Que aquilo ali de fato Faz Comunica com ele Que é cristão também Porque ó Em geral A maioria dos cristãos tem Medo Isso Aversão é isso Porque ele considera Pecado Diabo É Considera Como se fosse magia Então seria algo O cristão tá judaizado O protestante Tá judaizado E fica puxando o saco de judeu Quem faz mais magia Que judeu Hoje os protestantes São mais judeus Seguem mais a Torá Os protestantes São mais a Torá viva Que qualquer israelense Que é o Talmud vivo Que faz aquelas zonas Fala aquelas merdas Proibido Dentro do que você vê Na Bíblia lá Em Deuteronômio 18 E tal Diz pra você não Fazer advenhações Nem magias São mais duros Que eles ficam Olha Não pode fazer magia Viu Isso aí Porra Foi isso que os rabinos falaram Não queriam deixar Jesus fazer também Era um negócio só deles Jesus fez magia a vida inteira Jesus só fez isso Tem coisa de demônio Pode fazer magia não Quem transforma a guivinha É demônio Quem cura é demônio Quem faz tudo que Jesus fez É demônio Quem não segue o sábado É demônio Quem não segue o robô A torna santinha E fica acusando Os velhos lá Os religiosos É demônio Os caras xingam Jesus De demônio o dia inteiro Esse bando de imbecil Pelo menos judeu Assina embaixo E sabe o que tá falando Aí pega esses cabecinhos Os mações e rosacruz Se consideram cristãos E não veem nenhuma É pecado mesmo pra torar Quem não pode fazer isso São eles Que são quem mais fazem Cristo pode Cristo veio pra isso Pra salvar as margens A consequência do erro Ninguém é perfeito Todos errariam Qual a consequência do erro? A morte Aquela torar Sem Cristo Seria geradora de morte E com Cristo É geradora de vida Porque os arrependidos Voltam limpos E entendidos Isso é dar sentido Pra torar Uma dicotomia com isso Tem vários pastores Mações Mas É Há um problema na Bíblia Com relação a isso Porque tem algumas práticas ali Ainda que elas sejam secretas Mas Eu tô acostumado A falar com ele Eu não consigo Alguns livros E os membros falaram Você fala Poxa cara Isso aí Meio anacrônico É igual tu torcer Pro Corinthians E pro São Paulo Ao mesmo tempo Você fala Que o São Paulo Não precisa torcer Entendo Mas tu estudou Por exemplo Tu falou aí O cara que manja de tarô O cara que manja de cabalo O cara sabe Qual é do nove Não sei o que Então tu foi olhar Essa parada Foi com certeza Minha família A parte da minha mãe É tudo maçom Real da cruz Então eu tenho esse Esse DNAzinho Dessa curiosidade Pelo oculto Tu não foi demoler não? Não fui não Ninguém me chamou Nem lauto Nem na Desordem para maçônico Demolê é maçonaria Antes de 18 anos Juvenil Garotão Porque maçonaria Só pode entrar com 18 Eu lembro No quartel Inclusive Tinha um moleque Que ele falava Que ele era demolê E ia ficar Sem querer Sem entender muito Qual é a moral da história Porque pra mim Qual que era o baú Do maçom Eu via os caras Falando disso daí Como uma galera Que se ajudava Sim também Na eternidade Então por exemplo O maluco dá Três pontinhos na assinatura Aí dá Opa vou dar uma moral E o outro maluco lá Ih ah tá Esse daqui é dos nossos Dá uma força aí Toma aqui uma força aí E eu achava maneiro Essa porra Mas aí eu escutava Esse princípio é interessante Eu escutava umas outras histórias Dos caras que grau tanto Lá que o maluco Andava com a capa do Drácula E dormia no caixão Tá ligado? Eu vi isso pra caralho Eu já não sei Tem outras ordens vampíricas Que o cara faz isso Na maçonaria eu não sei Ordens vampíricas Vampíricas Eclésia gnóstica Os caras fazem isso Calma aí Então tem vontade de sacanagem Existem ordens vampíricas Existe pô Lógico Os caras só vivem de noite Se quiser O cara virar lobisomem Tem tudo ali Não sei se ele vira Mas dizem que vira Olha pô Você toma o sangue dos outros Eles não tomam lá Não admitem Os artistas não estão admitindo agora Que eles tomam o sangue Pra rejuvenescer É óbvio Isso é ciência caramba Tinha um grupo que fazia isso Matava os outros Tomava o sangue deles E num desespero Você pode morder aqui ó Começa a vazar Você bebe E vai pegando Vai virando uma coisa demoníaca Animalesca né Inclusive fizeram algumas Algumas experiências científicas Com isso Teve um cara lá Que questão de virar lobisomem Por exemplo O cara vai se afastando Ficando sozinho na selva Precisando buscar Aqueles instintos Selvagens Que moram dentro dele Os animais estão dentro dele Ele vai sintonizando aqui Os pelos começam a crescer Acima do normal As patas A mão O pé Começa a ficar Muito mais rígido O corpo começa a responder né Você vai ficando animalesco né Conforme você vai precisando daquilo Entrando naquela sintonia Aquele ambiente Que tem pra solidificar Os seus átomos A sua realidade ali E aquilo ali Vai tomando uma forma né E aí você vai repetindo aquilo Sua genética vai ganhando Uma facilidade E aí tinham famílias Que tinham mais facilidade De Meter o louco por aí E Aí agora Ah por que a lua cheia A lua cheia puxa né As moléculas Ela puxa o mar Ela puxa tudo Isso a ciência sabe A lua ela puxa A lua cheia puxa muito tudo O cabelo cresce mais rápido Na lua cheia Na lua cheia Tá tudo acelerado Então se você sintonizar direitinho ali Um negócio O negócio Claro Os filmes exageram né Mas ali seria um momento de ápice De Do sol raiando do avesso né Mas a ciência sabe Que a lua faz o cabelo crescer mais rápido Tudo isso aí Tá relacionado Se você tá com o metabolismo acelerado Ali no outro campo Aquilo ali vai ser potencializado Aí tem que cruzar o abismo né Cruzar o abismo são os últimos três níveis É lá da árvore da vida Da cabalá né O abismo é o número 11 Igual o seu madruga né Nem o seu madruga Lubisóbio Do Chapolin Que ele olha com aquela cara Número importante também E isso daí Leva uma vida Pra tu entender Essa porra É um estudo Às vezes o cara fica a vida inteira estudando E não entende né Porque não chegou no grau Eu não cheguei Porque eu nunca fui iniciado Nenhuma ordem dessa Eu estudo os caras que saíram de lá E falaram alguma coisa Os caras trocam ideia contigo Sobre como é lá Não os livros né Os livros Tem um cara chamado William Schnobel Ele já foi dessas ordens Ele conta Tem o Leo Zagami Que é um italiano E por que te interessa isso? Por causa da batalha espiritual Pra eu entender Como é que o mundo espiritual Se movimenta Eu transitar ali dentro E entender a estrutura De controle do mundo também Porque o mundo é governado Por grupos secretos Assim Quando você percebe Que por exemplo Com o filme O Bom Pastor Que é dirigido pelo Robert De Niro Filme com a Angelina Jolie novinha Matt Damon novinha Ele conta a história Da criação da CIA É engraçado Que o povo é tão idiota Que você fala O mundo é controlado por um grupo E ele se fala Não Foi sozinho Que uma moeda foi definida Como padrão internacional Sozinho 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 As sanções são aplicadas Em nações que não seguem o roteiro É tudo sozinho Puta que pariu né velho Vocês não vê que tem um mercado global Com regras globais Com circuito global Com líderes globais Definindo quanto vale Cada moeda em cada nação Sabe Passou da hora já E a CIA foi criada Dentro da Da Universidade de Yale Eu conheço